E aí, pessoal! Aqui é a Carol Delo, fã do literário, e hoje eu vim falar sobre o quê? Sobre as minhas leituras do mês de março. Agora eu recebi fazer de uma nova forma, e eu não vou falar os livros em ordem, mas eu vou eleger um como favorito. E no final do vídeo eu vou dizer qual é. Primeiro eu vou falar sobre os dois zines. A gente recebeu da editora Tribo, a Sela Mulher Melhore, e Brisa de Souza, Ilustre Lu, então é um zine super legal. E, ó, troços bem bonitos. Conta a história da vida de Marcela, que muitas vezes não se encaixa naquilo que a gente conhece por padrão de beleza, mas ela não tá nem aí, né? Porque a pessoa tem que ser feliz e tem que se sentir bem do jeito que é, né? E isso que importa. Sobre a peça também tem mais ou menos essa temática, mas é a história do próprio autor, que é a Aureliano Medeiros. O traço também é super legal daí. E aí tem vários avelianinhos. Aqui. E a temática é mais ou menos parecida. A gente adorou. A matura super rápida, né? Porque é fininhozinho e tal. Muito legal. Esse livro já foi mostrado aqui, quarto, conta a história de Jack. E nasceu dentro de um quarto, digamos assim, porque a mãe dele foi raptada e ela é mantida em casa de privado por um, pelo seu castrador. O livro é narrado pelo próprio Jack. Então é um livro muito bonito. Tem uma, nossa, Sarah é um personagem muito bonito, porque ele é muito inocente. Ele é não conhecedor do mundo, né? Do nosso mundo. Então é como se o quarto fosse o mundo dele e tudo que ele conhece. O livro foi adaptado pro cinema, o quarto do Jack, inclusive, que concorreu a alguns Oscars. Assim, a leitura é muito boa. Talvez tenha um estrago... eu própria tenha estragado um pouco, porque eu vi o filme primeiro e não aguentei. E aí... perdeu um pouco da minha experiência da leitura do livro. Mas é um livro muito, muito bonito, de verdade. Eu acho sempre engraçado e sempre muito interessante ver livros que são narrados por crianças, né? Uma visão muito bem diferente e muito... Bonita. Vale a pena. Eu não lembro quantas estrelas eu dei, mas recomendo muito a leitura desse livro. De verdade. E depois, vocês desejam o filme também. Eu achei uma boa adaptação também. Logo em seguida, e assim que eu recebi esse livro... Eu tinha comprado ano passado, estava em São Paulo. E aí, assim que eu recebi, eu já dei uma lida, porque eu fiquei apaixonada por esse filme. Quem ainda não viu, por favor, veja. De verdade. Ele não é simplesmente uma história, novamente, do Pequeno Príncipe, mas conta a história dessa menininha aqui, que conhece esse vizinho. A vida dela é completamente metódica, pelo homem dela. Ela é meio paranoica. E aí, conhece esse senhorzinho, que apresenta a história do Pequeno Príncipe a ela. Então, a ligação da história dela com o Pequeno Príncipe é essa. E é muito bonito. Esse livro é bem curtinho. Os textos ficam aqui embaixo. E é justamente um resumo, digamos assim, do filme. Tem algumas cenas também. Mas assim, eu recomendo o filme, porque é muito bonito. Eu chorei horrores, inclusive. Porque é muito... muito bonito. Outro livro que eu li esse mês foi, finalmente, Orgulho e Preconceito. Eu trouxe esse livro aqui só pra ilustrar, porque eu fui tentar lê-lo e eu não consegui. Por motivos de diagramação, é muito ruim. Depois desse livro, eu descobri que eu não sou muito fã de livros Pocket. Eles são bem complicados, porque é uma coisa muito apertada. E tem muito texto. É muito pequenininho. Então, a leitura ficou um pouco confusa. Então, o que eu fiz? Eu baixei no meu celular e aí eu li essa história que muita gente já deve conhecer, porque tem filme. Há muitos anos eu li um filme. Sou apaixonada por essa história. Não é uma leitura muito fácil, porque, enfim, é um clássico e tinham muitas palavras que eu não sabia nem que existiam. Não vou mentir aqui, não vou mentir. Mas, toda a história de Elizabeth era numa época que ela precisava casar, ela precisava ter um marido que sustentasse a família e ela não concorda muito com isso. Tem as irmãs dela, que todas pensam diferente dela e elas precisam casar. E ela não pensa tanto até ela conhecer o Mr. Darcy, né? Que é uma pessoa muito enigmática, orgulhosa, é uma pessoa carreguda, é uma pessoa... Todos os adjetivos ruins que uma sociedade pode criar para uma pessoa, com base no preconceito, né? É basicamente isso que rege a sociedade que é descrita aqui nesse livro. Fazia anos que eu enrolava para ler esse livro. Inclusive, eu quero rever o filme, porque eu não lembro de muita coisa. Está lido e recomendadíssimo. Não é essa adição, inclusive. Desculpa, pode enclarer, mas... Olha aqui quem está aqui. Já tem resenha aqui no canal Nunca Jamais de Colley Hoover e Terry Fisher, que a gente recebeu do grupatório Record. Ele foi lançado pela galera Record. E conta a história de Charlie... Quem mesmo? E conta a história de Charlie e Silas, que são namorados, só que eles perderam a memória emotiva, digamos assim. Se você quiser mais explicações, eu vou deixar aqui no card. Mas eles perderam essa memória e eles estão procurando pistas para saber quem eles são, como eles se apaixonaram, quem são os pais deles, como é que eles sentem com relação a isso, entre outras coisas. O Semonho da Leitura é a primeira parte da história, digamos assim. Já tem mais duas partes aí para ser lançadas em português. Eu estava muito ansiosa para ler esse livro. Tudo e todas as coisas de Nicola Iun, eu acho. Estavam de jamaicana e, gente, a gente recebeu de parceria com o Novo Conceito. Eu li esse livro em cerca de 8, 10 horas de uma vez, assim, quase. Eu gostei muito, muito mesmo, da narrativa. É uma coisa muito fluida. É muito, muito, muito fácil de ser lida. Com a história de Madeline, que tem uma doença super rara, que ela basicamente tem alergia ao mundo. Então ela vive numa casa onde ela não tem contato com ninguém, a não ser com a mãe dela e com Carla, que é a enfermeira dela. Ela viveu quase 20 anos da vida dela sem conhecer o mundo, só pela internet e tendo aulas online e pouquíssimas vezes presencialmente. Um determinado dia, chega uma família vizinha e ela vê Oli e aí eles acabam se apaixonando. E a história basicamente... Ah, bonitinho. O relacionamento deles dois. Falar como ela parar para manter esse relacionamento, já que ela não tem como sair de lá. Muito bom. Por último, o favorito do mês, que já tem resenha sobre ele aqui, foi A Cor Púrpura. Esse livro, ele não é um livro bonito. Não é um livro bonito de jeito nenhum. Não. Mas conta a história de Céline, mulher negra e pobre que viveu no início do século XX no sul dos Estados Unidos. Então daí vocês tiram, né? A César é uma coisa muito forte e aí ela vai contar todas as angústias, todas as tristezas, todos os absurdos que ela viveu através de cartas que ela fez para Deus. É um louco jeito que ela encontrou de meio que extravasar todas as violências que ela viveu. É um livro muito triste. É um livro muito real, que faz a gente refletir muito sobre todas as injustiças que a gente vê, que a gente já viu, que muitas pessoas sofreram aí na história. Eu vou me aprofundar muito sobre a história, mas foi outro livro que a gente recebeu do grupo Editorial Record, lançado pela Gisele Olimpio. Essa capa maravilhosa. Valeu muito a pena, muito. Queridinho. Vocês sabem que eu gosto muito de livros com temáticas reais e nada fácil de ler e esse aqui se encaixa. Bastos. Então é isso, galera. Essas aqui foram as minhas leituras do mês. Eu gostei bastante do resultado do meu saldo desse mês. Pretendo manter mais ou menos esse número. Se gostou, deixa seu like e comenta aí, pô. Comenta aí que a gente vai começando. Tudo certo. Siga a gente em todas as redes sociais que vão aparecer aqui. Se não for inscrito, por favor, né? Seja bem-vindo se for o primeiro vídeo. Mas se inscreva porque aí você fica sabendo de tudo o que está acontecendo aqui no Afonso Literário. Acho que é isso. E valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.